O que é grandioso pra mim, talvez não seja pra você. E o que é grandioso pra você, então assim, valoriza o seu grandioso. O assunto perda, né? Quando você lida com uma perda tão grande, naquele primeiro momento você não entende que é aquilo que você tá perdendo algo. A maior batalha pra mim foi o seguinte. Eu tinha dois caminhos. Um, lutar por voltar a andar até o fim. Outro, criar um plano B pra minha vida. Cara, se eu não dedicar minha vida inteira por voltar a andar, eu tô abrindo mão desse sonho? E não é. Então assim, eu tinha que traçar esse plano A ou plano B. Foi quando eu decidi essa relação de reconquistar a sensação de capacidade. Foi, cara, eu vou me esforçar muito por voltar a andar, só que eu não posso depender só disso. Vejo muito hoje em dia as pessoas, nossa, calma que você vai voltar a andar. Fala, calma amigo, você tá mais preocupado do que eu. Na hora que a gente vai voltar a andar, a gente vai voltar a andar. Agora eu tenho que traçar os planos da minha vida e construir forma de fazer isso acontecer. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a fazer todos os esportes que eu fazia. Pô, vamos jogar basquete? Vamos. Mas não é o basquete, já é o outro. Eu tenho dedicado muito ao kitesurf. Não existe mais do que isso. Eu virei o super-homem. Se eu não me posicionar na sociedade com força, ninguém vai querer ouvir aquele cadeirantezinho ali que tá reclamando porque não tem acessibilidade, porque não tem isso, porque não tem aqui. Então, eu preciso vencer. Então, a gente tem que usar de estratégias pra conseguir chegar onde a gente quer. Nem sempre o caminho é reto e direto. O que é grandioso pra mim, talvez não seja pra você. E o que é grandioso pra você? Então, assim, valoriza o seu grandioso. Cria caminhos novos, sabe? Faz o seu. Faça a sua, São Silvestre. Você não vai ser foda se você for melhor ou pior do que o Fernando. Você vai ser foda se for melhor do que você mesmo. Faz sentido pra vocês, Fernando? Sempre. Sempre. O eu é bonito olhar as pessoas como referência, mas mais do que isso, é mais bonito a gente olhar pra gente e falar cara, porra, eu sou foda, velho. Acordo todo dia, minha mãe tá passando mal aqui todo dia. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer isso. Vou trabalhar e volto. Você já parou pra valorizar isso em você? Então, assim, o não, que seria um não, ele me serve muito mais motivação como motivação do que um sim. Quando eu der um tapinha nas minhas costas e falar ouça, aí vai ser legal, vai dar certo. Aí eu já começo a desconfiar. Isso aqui são referências que eu pego, mas se você falar sim ou não, eu vou lidar do mesmo jeito e levar isso como motivação. As oportunidades, muitas vezes, estão diminuídas. Você tem que criar essa oportunidade. E algumas pessoas têm que tomar essa frente pra bater e criar esse espaço. Então a gente tem que entender que nossas decisões, nossas escolhas, também faz a gente pagar preço. Às vezes, ser bem-sucedido não é só o fato de você estar ganhando dinheiro. É você fazer o que você ama, fazer o que te faz bem, o que você está proporcionando pras pessoas. Sucesso é o que você define como sucesso. E o dia que é difícil levantar, cara? E o dia que é difícil sair da cama de manhã? Cara, existe? 70%. Uau. Não pra vocês, não. Só que a gente tem que lutar. Como é que eu conquisto Fortaleza? Como é que eu conquisto força? Enfrentando os meus medos. Enfrentando os medos. Não é... Não tem esse negócio de... A vida é... 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 É mar de rosas. Cara, é o medo. Só que o medo tem que ser algo positivo. Porque no momento de decisão, você não pode deixar aquilo te afetar. E não só a decisão, a decisão do dia a dia. O medo não pode te fazer fraquejar. Você tem que fazer ele ser uma coordenada. Ser algo que vai te fazer respirar, de pensar nas consequências, pra saber como reagir. O que que te faz feliz? Você fala assim, porra, isso me dá felicidade, não é? Cara, a vida. Ver o sol. Ontem o sol me deu felicidade. Felicidade tá nas coisas simples do dia a dia. Cara, o que me dá energia é saber que de alguma forma eu tô transformando a vida de alguém. Uau. Isso é a maior energia que me dá, assim. Se a gente ficar se remoendo com tudo que a gente tem, a gente fica estagnado. Né? Aquela coisa da garrafinha cheia ou vazia. Né? Ela tá o que você quiser. Essa é a minha missão. Criar formas, criar oportunidades, criar soluções pro meu problema e, consequentemente, eu gero um monte de oportunidade pra outras pessoas. A gente tá sempre preocupado no que os outros estão pensando. Ainda mais no mundo que a gente tá vivendo de imagens. Né? A gente tá vivendo num mundo de imagem. O tempo inteiro a gente tá se vendo. E a gente tá sempre se julgando, né? É aquela coisa, assim. As nossas qualidades, todo mundo só admira em silêncio. Os nossos defeitos, todo mundo julga alto. Então, assim. O problema é deles. Vai lá, cria a sua forma, cria a sua maneira, o seu, que você vai realizar. Não tem incapacidade, capacidade é o que todos nós temos. Então, vai lá e cria da sua forma, assim como eu criei a minha. É isso. Eu estou falando do mesmo. Faro aí, háema a minha. F Administration, com a área